Quero te fazer um alerta, é a hora certa pra você pensar Veja como está o mundo, resta pouco tempo pra Jesus voltar Ele foi crucificado e não foi à toa que ele morreu O seu corpo foi moído, estava decidido por você e eu Você está desviado, por favor, depressa, volte pra Jesus Não importa o teu pecado, isso é passado, já ficou na cruz Ele está do teu lado e tem te guardado, sempre te conduz Larga esse mundo louco, volta muito pouco à volta de Jesus Jesus te ama